As plantinhas do mato curam cachumba quebranto e lumbago Veneno de cobra, bronquite e pigarro As plantinhas do mato curam cachumba quebranto e lumbago Veneno de cobra, bronquite e pigarro Arruda, canela, jasmim e carquejo Mamona, mostarda, louro e tabacuro Com violeta, pitogo e pitanga E um bom rezador pra curar nossas mães